Lourival Santana, nossa analista já aqui ao meu lado. Elô, Elô, Lourival, uma boa noite para você. Boa noite, Carol. Bem, a Elô trouxe para a gente todos os panoramas, expectativas, primeira votação após a invasão do Capitólio em janeiro do ano passado. Mais do que definir a governabilidade de Biden nos próximos dois anos, o que a gente vai ter nessas eleições são recados também sobre o futuro de Donald Trump que já sinaliza disputar a presidência em 2024? Sem dúvida, é um referendo sobre o governo Biden e, nesse sentido, a inflação é algo que vai prejudicar bastante, pode levá-lo a perder a maioria tanto na Câmara quanto no Senado. E é também um referendo sobre Donald Trump, cujo governo foi bastante prejudicado pela Covid-19, então o eleitorado espera que não haverá outra pandemia tão cedo, e, por isso, gostaria muito deles de tentar novamente um Donald Trump, ainda mais em um momento em que a economia vai mal e os republicanos em geral. E o Donald Trump, em particular, tem uma reputação perante o eleitorado republicano de ser bom na gestão da economia. Um aspecto importante nessa versão nunca provada deles de que a eleição foi fraudada são as eleições estaduais, porque são 36 dos 50 estados americanos que vão eleger governadores, câmaras dos deputados e senados estaduais, e daí sairão os secretários de Estado estaduais, que são os que supervisionam, conduzem o processo eleitoral, a contagem de votos. Você se lembra que o secretário de Estado da Geórgia foi pressionado pelo Trump a encontrar 11 mil votos para reverter o resultado. E, como os trumpistas dominam as primárias, colocaram para serem candidatos republicanos que concordam com essa versão de fraude eleitoral. Então, se eles vencerem nesses estados, vão apoiar todas essas visões dos trumpistas em relação à fraude eleitoral. Donival, aproveitar que você está aqui com a gente, estamos vendo as imagens ao vivo de Maryland, onde Biden, nesse momento, discursa. É a reta final da campanha para as eleições que acontecem amanhã, eleições legislativas. Há pouco, a Heloísa destacava para a gente a atuação de Donald Trump nessa campanha de meio de mandato. E Biden, como é que você consegue classificar para a gente a atuação dele? Bem, ele até não ficou muito presente, exatamente porque ele está um pouco impopular, só com 42% de aprovação. Escalaram principalmente o Barack Obama, ex-presidente, para mobilizar o eleitorado negro, latino, as mulheres dos subúrbios com diploma, que são pessoas que potencialmente poderiam votar nos democratas, mas não estão querendo comparecer nessa eleição por causa da inflação alta. Então é aí que eles têm dificuldade. Economia pesando. Obrigada, Lourival Santana. A gente volta a conversar, claro, sobre esse assunto durante essa semana aqui no Jornal da CNN.